Fala galera, eu sou o Kili e vocês pensaram besteira né? Fala aqui, vocês pensaram besteira né? Então galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o teste da mente poluída Vamos ver algumas imagens aqui e vamos tentar não pensar besteira Eu duvido que a gente vai conseguir Então bora lá, vocês tem que fazer o teste junto comigo Mas antes de começar já desce aí e clica para se inscrever Caso você ainda não seja inscrito no canal E bora bater nesse vídeo aqui a meta de 3 mil likes Eu sei que vocês conseguem, bora lá Então se acomoda aí onde quer que vocês estejam e bora Nossa senhora, mano que errado É só uma árvore tá? Nossa, parece muito que tem uma árvore encolchando a outra Muito errado isso, muito errado Bora pra próxima, vamos lá Eita, olha isso É só o pé da mulher que tá lá atrás Parece muito que a bermuda do cara tá furada E tem um troço pendurado ali assim Olha só, tem até a ponta mais escura né? Podemos dizer Ai velho Não é possível que isso tenha sido sem querer Nossa, tá muito parecido Meu Deus, bora lá, vamos lá Eita, nossa agora que eu fui ver Vocês viram isso? Olha no meio da perna do cara Mano Pera, deixa eu entender o que que é isso ali Se não me engano É, faz parte do cinto que ele tá usando Que ajuda a fazer os exercícios Nossa, tá muito Nossa Tá muito dano pra poder pensar besteira nessa foto Velho Que estranho Essa aqui eu custei achar onde que tava o erro Mas na hora que eu vi Na hora já veio merda na cabeça Ficou muito difícil não pensar merda nessas fotos Bora pra próxima Oh, velho Muito errado isso Olha, dois anjinhos Olha a boca desses vídeos Tá muito feio Não, não Quem foi que fez estrola? Tá muito feio, velho E olha eles segurando ali A velha Parecendo que tá segurando a giromba Nossa Tá muito esquisito E eles com aquela boca de quem tá aí no chup Ai, não, não Muito errado Muito errado Bora pra próxima Uou Esse formato exato Mas é só um cachorrinho peludo Mó fofinho Na hora que você olha rápido Velho, não O cachorro colocou as patas da frente pra baixo Assim, ó Sei lá o que ele fez Eu sei que ficou muito no formato exato de um pênis Olha isso Provavelmente tem até uma coleira nele ali Que deu até uma marcação a mais Pra poder entrar no formato da coisa As perninhas redondinhas encolhidas Nossa, não É difícil Eu tô falando É difícil É difícil Já foram cinco imagens e eu perdi nas cinco Bora mais uma Mas nossa Mas o que que é isso? Sério Acho que não é a gente que tá pensando besteira nessa foto Acho que essa mulher aí tem um presentinho a mais ali embaixo Mas não é possível que seja outra coisa Eu só consigo enxergar alguma coisa nessa foto Olhando de lado De cabeça pra baixo Não adianta Não adianta Não vejo nenhuma explicação pro que que seja isso ali no meio das pernas dela Se alguém tem alguma solução pra essa foto Fala aí nos comentários Que eu não consigo ver outra coisa diferente não Bora pra próxima Mas nossa, mano Ficou muito errado isso aí A menina tá só abraçando o Barley Mas... Mas ficou... Não, 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 não Ficou muito estranho Foi na maldade Não é possível Olha isso O Barley até segurando a cabeça da menina Não, velho Não Não A mente tá muito suja Tento não ver besteira nessas fotos Mas não tem como Ai, meu Deus Bora mais uma aqui então Mas antes Deixa o like no vídeo Você tá vendo até aqui É porque você tá gostando Vai, deixa o like Merece, merece Bora lá Eita Pera Olha bem Eu não vou falar nada Olha bem Repara bem a foto Pode ser que só eu que tenha visto besteira nessa foto O braço da mulher de preto Tá fazendo parecer que a mulher que tá atrás dela Tá sem roupa Se você não tinha percebido isso Olha agora que eu falei Olha de novo Vê se não parece Olha isso Parece que essa parte aqui, né Onde que começa o braço Parece que forma o peito da mulher Aí o bíceps aqui Forma o corpo, né A barriga E aqui na dobra E o resto do antebraço Fica parecendo que é a perna Mano Se elas quiserem fazer isso Não teriam conseguido Ficou muito parecendo Com a mulher que tá sem roupa Ai meu Deus Tá complicado hoje Tá complicado Mas bora mais uma Eita Eita Ah não, mano Ah não Assim não dá, poxa O problema é na hora que você bate o olho rápido Aí você imagina a besteira Mas depois que você para pra analisar Você vê que não é nada, tá ligado Ela só tá segurando o uso de pelúcia Com o microfone na mão Só que na hora que você olha rápido Parece que o microfone Não é o microfone E ela nem morrer ainda Mó Mó feliz Ai velho É complicado demais É difícil eu não bater o olho numa imagem assim E não pensar besteira Bora lá Vamos pra última aqui então Vamos Concentra Concentra Vamos tentar não pensar besteira nessa última Bora lá Pera Eita Nossa Dá zoom Dá zoom Dá zoom O que que é? No meio das pedras dela É só o cilindro da bicicleta É só o cilindro da bicicleta Nossa Mas parece muito que tem algo escapulindo ali Ai mano Que errado Nossa senhora Tô falando É muito difícil você não bater o olho na imagem E ver besteira É muito difícil Nossa mente parece que já é programada Pra poder ver esse tipo de coisa Em tudo quanto é alugado Não importa o que seja Pode ser o microfone Pode ser o banco da bicicleta Pode ser só o pé de outra pessoa Mas fica parecendo Não é culpa nossa Tá ligado Mas me fala aqui embaixo nos comentários Dez fotos que a gente viu Quantas que você pensou besteira Quantas que você teve aí a mente poluída Eu não adianto mentir Tá em vídeo Eu vi merda em todas Eu vi besteira em cada uma dessas fotos E eu duvido que tem alguém que não tenha pensado besteira nessas fotos Não dá velho Não dá É automático Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem a parte 2 desse vídeo Deixa o like pra eu poder saber Bora bater a meta de 3 mil likes aqui nesse vídeo Caso você ainda não seja inscrito no canal Desce aí e clica para se inscrever Vamos rumo aos 100 mil inscritos E lembrando que se chegar em 200 mil inscritos Até o final desse ano Eu vou tirar a máscara Que é o que vocês tanto pedem Então bora lá Manda o vídeo pra geral Pede todo mundo pra se inscrever Que quanto mais rápido a gente chegar em 200 mil inscritos Mais rápido Eu tiro esse troço aqui da minha cara Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver você no próximo vídeo E tchau 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 Tchau